Bob, bora... ...donde é de se ligue-se chamado... Uff! Cola a boca, Rodrigo! Quem mesmo? E então, mas ninguém quer saber! O Rodrigo vai ver tipo a figura que ele põe umas 30 vezes? Sabe só porque... 30 Eu já vi esse filho, não é assim tão uéum. Uau, a história. A grande história, porra. Ok, então tu és aquele gajo que no início da porno fica a ver os gajos a falar. Ok, gotcha. O gajo que no início da porno fica a ver eles a falar. E tipo... Eu faço isso. É pra ver tão justo o que isso que é. Bollywood. Cala-te. Isso é Twitter, meu velho. Eu nem sei do que estão a falar, Ui. Ah, Rodrigo. Põe a sangrar pra eu comer. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Isto vai ser o bullying. Apareceu outro. Ya, tá aqui outro. Tá aqui um xaolino. Não, quintas. Vá lá, deixa-me, por favor. Diz-me que isso não foi de propósito. Não, não foi de propósito. Eu sei que foi de propósito. Eu sei que foi de propósito. Só um xaolino. Mano, deixa... Não, não, não... Deixe-te esperar que ela enfilhe a boca no pescoço. Sim, eu percebi como é que o gajo não teve sempre aquele ataque todo fedido. Agora, posso comer? Obrigado, porra. Era... Era tudo o que eu queria. Era, eat. Eat de... isso foi drenante oh morocão a cruz não precisa de ajuda eu estava a ajudar o outro mofino calma oh meu deus isso não está bom que há os ataques para uma vez eu estou gostando eu sou um gigante o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? você não está arigando? não está arigando? não está arigando? oh não, você está vindo você está vindo uma caixa vindo Calma! Nhaaaah! Isto é Haiti! Esta coordenação não foi... Bitch! PITCONNÉ! Eu gosto muito! Demolute! Sempre se chama COMPITO! Ficaste lá para o Amazonas! Isto é Haiti! Oi! Puto estúpido! Homossexu... Homossexual! Calma Rodrigo! Opa! O que é que tu quer? Calma! Rodrigo! Estás-me a pique-picar! Estou-me a tentar curar! Oh meu Deus! Este... Agora eu estou no chão! E eu vou levar com o pão! Se tu não há um quinto das operas, eu cristo! Que deve ser frio! Ahah! Ao menos roubei-lhe a execução! Já estou contando! The Monk! Nós não temos nenhum ponto! Pois, não é? Tem de ser o quinto de eu sair daí! I am a giant! Quick res! Xamã com Piteu! Xamã! Pensa-se que foi pulinho de rios de Warlord, meu! De rio de Warlord! De rio de Warlord! Ok! Calma Quintus! Hold on! Ai puto! Vai Famelga toda para o Quintus! Foge mano! Foge irmão! Oh graças! I... I will hold this! Haha! Queimar os chineses! Se podes spamar é... Podes spamar rios de Warlord também! Opa! Opa! Estava meio que a arder coisa não facilitava a minha... Visão! E o Rodrigo está tipo... When I pop top! Hold on! Rodas! Não! Da! Da! Monkey! Bitch! Deixa-me só mais rios! Deixa-me só mais rios! Quatro eles! Da! E este! Ai te! Eu já comi o pito! Não! Não! E vocês não queriam vir para o Far Honor! Porra mano! Shut the fuck up! Eu estou-me a divertir! Ai isto é Haiti! Ok! Ao menos ele agora esperou eu comer o pito! Já está outra vez agora! Não me digas que eu fui cair do Warlord! Não! O que? Ok! Jabe-se-bi! Mais um beijo! Eu gostaria que eu gostaria! Ah! É isso aí! Não! Calma Douglas! 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 Calma Douglas! Tomei! Eu estou mais para! Eu sou o mongol! Ah! Eu sou o mongol! Sim! Sim sim! O que? O que é isso? Bora pá Ele tem muito burro O que é isso? Estás a olhar? Oh meu Pisaste numa trapa Eu não sou uma personagem para a campara Eu não sou uma personagem para a campara Eu não sou uma personagem para a campara Deixei-lhe um cocózinho no chão Está aqui um Está aqui um E a botão de dois Ok, espera, eu vou ajudar o Douglas Oh f... Oh meu Deus Calma Douglas, ativa Revenge Ativa Revenge Sai-me da frente Acho que vem-me de um berserker E agora estou só a correr Calma Clintus Não Não Não, não, ok Oh meu Deus Carma 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 Tomei do X1 Carma Os locos ficam na cara agora Mas eu estou ali, estou ali à esquerda, estou ali à esquerda Espera aí, olhe o bait 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 Já me viu o Douglas Sim, sim. Oh, boi! Boi! Oh, meu obrigado! Estão de vida! Yeah! The Pog! Para acampar, ok. Deixa-me só, tipo... Cortar o cabelo. Só cortar o cabelo? Ok. Por que ia ajudar o gajo? Não sei. É que hoje está a correr bem da idla até. Oi, pera! Eu fui meter com o Berserker no spawn deles. Por quê? Because I'm a savage, 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 I'm a savage. Eu não sei porquê que eu estava a jogar boi mal contra esse gajo. Toma! Calma oi! Calma oi! Calma oi! Fire Flask! Toma! 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 Shaman! Pode sangrar! Isso é cura! Calma! 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 Oh, porra! Eu estou morto! Eu não estou morto! Por que não estou morto? Eu deveria ser morto! Eu não estou morto! O que está acontecendo? Oh, porra! Oh! Ok, nossa! Sim, era nossa! Oh, não! Eu vou morrer! Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o f***! Não! Não! Ai, ai, eu vou! Ai, pô! Nós não temos nenhum ponto, mano! É... É, pá! Isto não vai acabar bem para nós, estou já a dizer! É! Eu vou passar! Eu vou passar! Eu vou passar! Eu já estou aí com a porra! Já viste a minha vida! Yes! Yes! Kiddas, tu ficaste aí a tentar dar clutch! Eu estou suspeito tanto de bullying, meu! Eu estou suspeito tanto de bullying! Eu estou suspeito tanto de bullying! Aguentar o forte, bora! Nós conseguimos! São quatro palhinhos! Eu suspeito tanto de bullying, meu Deus! Eu suspeito tanto de bullying, meu Deus! Who... Wants to be king? Is it you? Eu não acho que sou um macaque, sou muito f***! Die! Give that s*** to me! Agora tá... Tá no card break! Tá no card break! Não, não, não! Tchau! Isso! Já foi! Já foi! Piss off! Vou conseguir, meu! Vou conseguir! Vou conseguir! Não! Pera! Eu sou de rever o macaque! Calma! Nossa! Já foi! Já foi! Já foi, Rodrigo! Siga! Siga! O teu gajo não seguiu, mas ficou surpreendido! Eu acho que nunca tive tantos pontos num Dominion! Isto foi outra coisa! Tchau! 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 Tchau!